Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos aí no projeto de excluir o Enem 2017, prova amarela, a questão 136, que inaugura as questões de Matemática, mas com carinha de questão de Física. É bom que vocês não vão sentir nem muita transição. Ela diz o seguinte, os condicionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo, na variação da velocidade de um veículo durante o incongestionamento. Então está aí o gráfico, vamos voltar a ele. E a pergunta é, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo dos intervalos do tempo para o total analisado? Vamos dar uma namorada nesse gráfico, vamos dar a atenção que ele merece. A primeira coisa que você tem que fazer quando vê um gráfico é ver as grandezas que estão envolvidas. Então velocidade e tempo. A segunda parte é ver a unidade, só tem aqui minutos. Não diz quais são as velocidades aí, porque na questão não precisa. Ele só quer saber em quanto tempo o carro ficou parado. Se é um gráfico de velocidade, basta fazer a leitura direta do gráfico. Ver aqui quando a velocidade é igual a zero, o que vai acontecer? Entre seis e oito minutos. Então demorou dois minutos parados. Letra C de cachorro louco. Bem, hoje não tem se falar mais disso não, porque foi uma questãozinha. Vamos combinar, né pessoal? Molengo tem algo. Acho que vejo poucas questões seriam tão fáceis. Então vamos aproveitar para dar uma revisada nos conceitos de gráfico, que eu sei que é algo que assusta alguns de vocês. Então vamos lá. Grandeza, unidade e leitura direta. Eu, para fazer essa questão, eu vi as três coisas. Então, no gráfico, por exemplo, deixa eu dar o exemplo que eu dava na sala de aula, quando dava aula para o primeiro ano, desenhava assim e falava assim, pessoal, o que quer dizer o ângulo? O que quer dizer a área nesse gráfico aí? Pessoal, pô, primeiro ano, quando começa a chutar, né? É tempo, é velocidade, é isso, é aquilo. Gente, isso não é nada, porque eu ainda não coloquei as grandezas. Então um gráfico, ele só passa significativo quando tem as grandezas. Então, em cima, tem um gráfico, espaço, tempo. Normalmente coloca essa de space em inglês, né? E depois a gente vai ver as unidades. Mas fui bonzinho, coloquei o sistema internacional, metros, segundo. E aqui embaixo também, né? No gráfico velocidade e tempo, botei metros por segundo e tempo em segundos. Quer dizer que o gráfico de cima é um gráfico espaço-tempo e o gráfico de baixo é um gráfico velocidade e tempo. Todas as unidades aí do sistema internacional. Leitura direta é quando você diz que assim, no tempo de, sei lá, oito segundos, o espaço é igual a quanto? É igual a doze metros. Então você tem uma leitura direta aí do gráfico. Agora, as outras possibilidades que tem é fazer medições indiretas do gráfico. Como, por exemplo, entender o que acontece com o ângulo e com a área do gráfico. Então vamos lá. No gráfico espaço-tempo, essa medida aqui é o espaço final, é quando termina o movimento. e essa medida daqui, ó, aqui, ó, é o espaço inicial, quando começou o movimento, tranquilo? E aqui, no eixo horizontal, eu tenho o tempo que a coisa aconteceu. Então, quanto é que vai ser a tangente do ângulo? A tangente do ângulo vai ser a variação de espaço, que é essa medida aqui, ó, vou reforçar ela bem para vocês enxergarem, dividido pelo tempo, né? A tangente é a cateta oposta, dividido pelo cateta adjacente. Agora, o que é ΔS sobre T? Isso é a velocidade, dependendo de como for, pode ser velocidade instantânea, pode ser velocidade média, dependendo do que você queira, exatamente no gráfico, tá? Por enquanto, é só essa ideia que eu quero discutir com vocês no gráfico do espaço-tempo. Já no gráfico de velocidade-tempo, essa medida aqui, ó, é a velocidade final, menos a velocidade inicial. Então, essa aqui é a variação de velocidade. E aqui, embaixo, eu tenho o tempo decorrido ali. Então, a tangente desse ângulo, no gráfico velocidade-tempo, é a variação de velocidade, dividido pelo tempo, ou seja, você calcula aí a aceleração. Agora, o que eu vou falar para vocês, em se tratando de área, serve não somente para o gráfico velocidade-tempo, serve para qualquer gráfico, tá? Se você tem uma grandeza A e uma grandeza B, quando eu multiplico as duas, eu não tenho uma grandeza C, essa grandeza C vai ter relação direta com a área aí do gráfico, né, que o gráfico faz com o eixo horizontal. Tranquilo? Então, a área daqui, por acaso, é um trapézio, né, base menor, mais a base maior, dividido por dois, multiplicado pela altura, vai dar essa área daí, por acaso, é um trapézio, e essa área vai dar o produto da velocidade pelo tempo. Gente, o que é velocidade vezes o tempo? Deslocamento. Então, no gráfico velocidade-tempo, a tangente do ângulo te dá a aceleração e a área sobre o gráfico te dá o deslocamento. Boa revisão, pessoal? Me deixa aquele like? Pô, dá uma moral aí. Se você chegou no canal hoje, clica na minha carinha feia, se inscreve. E eu peço para vocês compartilharem para os amigos, se você gosta do trabalho, para os inimigos que não gostam tanto assim, e para todos, como sempre, aquele abraço.